Você precisa fazer uma apresentação numa faculdade, no seu trabalho, numa reunião ou conversar com a mulher só que você não sente que tem um sentido de improvisação aguçado você fica planejando o que vai falar e às vezes tem medo de não sair com o planejado o que fazer nessa situação? Eu sou o Diego Matos, coach de desenvolvimento pessoal, relacionamentos, né? Sedução, na verdade? E eu tô aqui no Rio de Janeiro, você tá vendo aqui, né? O Museu da Manhã e eu fico até amanhã no Rio de Janeiro, me dar um treinamento presencial aqui no Rio e diante dessas situações em que meus alunos se encontravam na hora de chegar numa mulher eu refleti e resolvi passar pra eles uma ideologia da improvisação que é você ficar bom na improvisação e por que isso é importante, né? Muita gente planeja, planeja, planeja e não sai como o esperado e muitas vezes você passa um pouco de insegurança quando você planeja demais o que eu quero dizer com isso? A vida não possui edição Se você tá vendo meu vídeo agora, você vê que eu sempre coloco o vídeo de forma contínua porque eu tenho o mindset, eu tenho o conhecimento e eu passo ele de forma natural e por que eu faço isso? Porque eu faço aquilo exatamente como eu estudei eu adquiri conhecimento e o que eu faço? Eu exponho isso pro mundo Quando você obtém o conhecimento necessário, você estuda você realmente se preocupa em improvisar mais e realmente botar pra fora aquilo que você sabe do que realmente planejar demais, editar demais isso passa insegurança E o que eu quero dizer com isso? É muito fácil eu botar vídeos editados aqui no canal vídeos com cortezinhos, igual os vloggers fazem nada contra vlogger Porém, você não passa que você sabe realmente lidar com aquilo que você ensina Muitas vezes passa isso porque a vida não tem edição Quando você vai fazer uma apresentação do TCC da faculdade você não possui edição você tem que usar a sua criatividade e o máximo de conhecimento ali ou você não vai ter como editar passo a passo ali E eu queria te dar uma reflexão Por que você acha que o Silvio Santos Faustão, Luciano Huck os apresentadores de TV são os que mais ganham na emissora de TV? Porque eles fazem tudo ao vivo Eles ficam quatro horas ali falando com você sem editar nada É tudo improvisado é tudo adquirido de forma que eles sugaram conhecimento e estão passando ali Então quando você faz isso tudo de forma contínua você passa a pessoa que está olhando que você realmente tem o conhecimento passa a segurança e realmente faz aquilo que você prega Entendeu? Então quando você vai fazer uma apresentação na faculdade acredite 100% no teu potencial Quando você treina você possui a característica de repetir a sua atividade você já acaba ficando bom naquilo Entende? Deixa eu te explicar melhor como você pode parar de ter nervosismo na hora de se apresentar para uma mulher como você pode parar de ter medo de apresentar um trabalho confie primeiro na sua habilidade de expor o conhecimento Quando você estuda realmente e pratica o conhecimento que você absorve fica mais fácil de você expor as pessoas Por exemplo, eu quero ensinar alguma coisa sobre gastronomia Se eu não praticar, se eu não tentar fazer aqueles pratos colocar em prática o que eu aprendi vai ser mais difícil eu mostrar para eles o quanto eu domino aquele assunto Fica muito mais fácil não que você pode adquirir conhecimento na teoria e passar depois pode, mas fica muito mais fácil quando você pratica aquilo quando você adquire conhecimento as pessoas te olham com outros olhos o conhecimento é a chave para tudo é a chave para conseguir novos empregos é a chave para você conseguir ter oportunidade de trabalho é a chave para você ensinar as pessoas quando você tem conhecimento realmente você confia que aquele conhecimento seu ele é transformador você não precisa editar vídeos você passa tudo de forma concisa você passa tudo de forma natural e mostra que tudo que você faz tudo que você pratica e sua profissão é coerente com aquilo que você passa para as pessoas vamos supor que eu seja palestrante no caso eu sou você seja professor imagina se o seu professor da escola, da faculdade estivesse inseguro para passar matéria para você ele só passasse de forma editadinha não seria muito mais estranho do que um professor que chega na aula olha, explica tudo no quadro tudo, todo o conhecimento dele ele passa sem edição ele passa tudo natural ali ele dá mais confiança para você então a dica é confie no seu potencial e mesmo que você fique nervoso na apresentação de trabalho relaxa isso é completamente normal mas à medida que você vai trabalhando isso isso vai ficando mais natural e não vai te travar tanto a primeira vez que você vai apresentar um trabalho que você vai se apresentar para uma mulher cara, é normal você gaguejar é normal você ficar meio que inseguro nervoso normal a primeira vez o seu corpo não está acostumado ele está entrando em um terreno de desconforto e quando você entra em um terreno de desconforto você não se sente tão numa situação muito agradável academia é a mesma coisa você vai malhar pela primeira vez você não vai se sentir tão confortável porque você vai sentir dores nos músculos mas depois é tudo natural você vai na academia você faz as atividades naturalmente você não precisa de esforço a psicologia mostra que se você repetir uma atividade durante 21 dias aquilo se torna mais propício a não exigir esforço de você por exemplo você quer escovar o dente você não precisa de esforço para escovar o dente você só vai e vai e escova por quê? porque o seu cérebro já adaptou a repetição daquela atividade ao seu dia a dia entendeu? então não existe tanto esforço de você então a dica desse vídeo é primeiro repetição de atividade faz você ficar naturalmente confortável com aquilo que você precisa espor para o mundo segundo adquira conhecimento quanto mais conhecimento você absorve mais você vai ter a habilidade de improvisar tá e terceiro confie na sua capacidade de improvisação e aceite aceitação é a chave para tudo aceite que você vai ficar nervoso que aquilo é natural e mesmo que você trave fique nervoso e continue o problema de não passar credibilidade é quando você não continua uma frase que eu digo é você tem um porcento um porcento né um porcento desculpa embolei um pouco um porcento de chance de ficar propício a dar certo aquilo você tem um porcento de chance de fazer aquilo dar certo muitas vezes um porcento mas se você não arriscar e não continuar você vai ter cem porcento de chance de não funcionar nada e nada dar certo quando você não arrisca você tem cem porcento de chance de dar errado e quando você arrisca pelo menos um porcento de chance de dar certo você tem tá eu tô aqui no Rio indo embora amanhã um dos fatores que eu quero te apresentar aqui é que no meu Instagram se você tem dúvidas como conquistar mulheres como se desenvolver como homem como ser mais seguro mais confiante no Instagram no Stories eu tô respondendo perguntas das pessoas que mandam perguntas no Direct no Instagram então se você tem perguntas pra eu fazer pra eu responder tá em vários aspectos clica aqui ó no Instagram me segue lá que lá você vai poder fazer perguntas no Direct e eu vou estar respondendo no Stories eu respondo três perguntas por dia ok se inscreve no canal dá um like e apertando o sininho porque você só vai receber notificação que chegou vídeo novo se você participar dos vídeos o YouTube entende que quando você comenta e dá like você é relativamente participativo ok é isso aí um grande abraço e te vejo no próximo vídeo